Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade ostensiva e mediunidade discreta ou oculta. Por quê? Nós temos uma dúvida reinante dentro dos meios espiritualistas, dentro daqueles que discutem a espiritualidade. Todos são médiums ou não? E assim nós passamos a discutir algo em sentido amplo, como se fosse restrito, e em sentido restrito, como se fosse amplo. Eu vou explicar melhor para vocês. Eu vou falar com vocês sobre mediunidade ostensiva e mediunidade discreta. Então eu tenho mediunidade ostensiva, de um lado, que é um caráter restrito do conceito de mediunidade, e eu também tenho a mediunidade discreta, que é o sentido amplo da mediunidade, barra oculta. Tanto faz. Discreta ou oculta é a mesma coisa. E o que eu estou falando? Se eu utilizar o conceito do livro dos médiuns, que diz o seguinte, todo aquele ou toda aquela pessoa que sente, em menor ou maior grau, influência dos espíritos, é médium. E a mediunidade não é exclusividade de ninguém, é inerente ao ser humano. O que o livro dos médiuns está falando? Ele está dizendo o seguinte, todo aquele que sente a influência do mundo espiritual é médium. Está dizendo aqui em sentido amplo. Ou seja, receber influência do mundo espiritual não é exclusividade de ninguém. Todo mundo pode, todo mundo recebe influência de algum espírito, seja um obsessor ou seja um espírito de luz. Recebe influência, tudo varia de acordo com o estado vibracional daquela pessoa. Assim, em sentido amplo, todos são médiums. Mas, em sentido estrito, a mediunidade ostensiva é aquela que se manifesta de forma incontestável perante a comunicação com o mundo espiritual. Um exemplo, mediunidade ostensiva, mediunidade em sentido estrito é a mediunidade de incorporação. A mediunidade de incorporação é uma mediunidade manifestada de forma ostensiva. A pessoa entra no terreiro e incorpora o caboclo, desde que não seja um animismo, uma mistificação, mas é ostensiva, é incontestável, está se manifestando, as pessoas estão vendo, a comunicação está acontecendo. A mediunidade, por exemplo, de vidência, ou claro, vidência no espaço. Para tipos de mediunidade tem um livro, tem um vídeo específico falando, lá no meu canal, aqui no nosso canal, sobre tipos de mediunidade. É só dar uma pesquisa. Tipos de mediunidade, Adéria de Simões, lá mesmo no YouTube, que aparece lá na busca, na pesquisa. Mediunidade de incorporação, uma mediunidade ostensiva, em sentido restrito. Mediunidade de... Audiente, eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. O médium audiente, o médium vidente, são mediunidades ostensivas. Uma pessoa, um médium, está em um ambiente, ele olha e fala, ali está um caboclo. Eu estou vendo ali um espírito de luz, estou vendo ali um espírito trevoso. Mediunidade ou clarividência no espaço, eu tenho essas classificações diferentes, ou dividência, simplesmente. Depende ali da doutrina que você está estudando, se é clarividência ou vidência, ver o futuro ou ver aqui no presente. Eu já falei daquele vídeo, repito, os tipos estão lá naquele vídeo. Em sentido amplo, todos nós somos médiums. Em sentido restrito, médium é aquele de mediunidade ostensiva. Evidente, caracterizada, fácil de encontrar, que você não contesta, não tem, está acontecendo ali a comunicação com os espíritos, como, por exemplo, a psicografia de Chico Xavier. Mediunidade em sentido estrito. Uma mediunidade ostensiva. Uma mediunidade que acontece de forma incontestável. Está presente, está ali, está acontecendo. Está acontecendo a efetiva troca de informações e a intermediação de comunicação com o mundo espiritual. Mediunidade ostensiva. Mediunidade em sentido estrito. Mediunidade em sentido amplo. 90%, 99%. Mediunidade de inspiração. Não. O poder da edição, por favor. Mediunidade de inspiração. Ou manifestação mediúnica dada, ocorrida, por meio da inspiração. Você está ali digitando o seu texto, você está ali executando um trabalho, você está ali fazendo alguma coisa e você se diz, você tem influência dos espíritos, mas de modo discreto. Ou até mesmo oculto. Discreto é quando você fala. E dá no mesmo sentido. Eu só estou dando a intensidade. Eu só estou oferecendo para você a intensidade dessa manifestação mediúnica, dessa influência dos espíritos na sua pessoa, ou em qualquer outra pessoa, em qualquer ser humano, de acordo com o outro lado, o sentido amplo, a discreta ou oculta. Você escreve, você tem a nítida noção que está sendo inspirado por algum tipo de espírito. Você está escrevendo algo e você está ali presente, você tem a nítida noção de que aquilo não está se operando simplesmente por você. Mas você não tem a noção, você não tem ali a ostensividade, você não tem ali a capacidade de dizer, eu estou recebendo influência espiritual, eu tenho certeza e é tal... É discreta. Você está executando alguma coisa e está sendo inspirado por isso. Ou oculta. Você executou, escreveu esse texto, fez maravilhosamente bem e não teve a menor noção que aquilo foi uma inspiração. Obteve ajuda, obteve auxílio de espíritos ou de um espírito. Portanto, meus irmãos, todos nós somos médiuns? Sim, todos nós somos médiuns. Em um sentido amplo ou em um sentido restrito. Nós somos médiuns ostensivos ou somos médiuns discretos ou de manifestação oculta? Mas sim, todos nós recebemos influência do mundo espiritual. Todos nós somos passíveis de receber influência de um espírito ou de espíritos. Isto depende do estado vibracional do ser humano. Ser médium ostensivo, ser médium de incorporação, ser médium de efeitos físicos, psicógrafo, já é uma outra questão, já é uma outra análise. Para saber se você é médium ou não, eu, como dirigente espiritual de Umbanda, aconselho passar por uma consulta mediúnica em um bom terreiro. Como encontrar um bom terreiro é uma grande pesquisa que uma pessoa faz percorrendo terreiros e acompanhando os trabalhos. É experiência pessoal. Existe um bom terreiro para cada tipo de pessoa. Resumo. Mediunidade todos nós temos. Definição do livro dos médiuns. Alguns possuem mediunidade ostensiva. Outros possuem mediunidade discreta ou até mesmo oculta. Eu posso ter, até o dia de hoje, a manifestação de mediunidade de forma discreta. E trabalhar uma mediunidade ostensiva depende do teu tipo de mediunidade. Se você for médium de incorporação, mas nunca teve a oportunidade de passar por uma experiência de incorporação, você pode ser um médium ostensivo e não saber. Se você treinar a psicografia e você for um médium psicógrafo, você sairá da mediunidade discreta para a ostensiva. Tudo é uma questão de análise. E essa análise é pessoal. É individual. Dentro da Umbanda ocorre durante a manifestação mediúnica dos médiuns mais experientes com os seus guias incorporados, falando com as pessoas. Ou até mesmo através de médiuns mais experientes desincorporados que identificam essa mediunidade em algumas pessoas. Tem muita gente que tem a mediunidade discreta, mas quando aparece para simplesmente cumprimentar, você já olha para a pessoa e sabe esse cara é médium. Mas muitas vezes ele não sabe. Não teve a oportunidade, a experiência, o conhecimento para ter esta informação. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham paciência. Foram aí mais de 10 minutos falando sobre ostensiva e discreta ou oculta para que entendamos de uma vez por todas este assunto. Mais informações sobre isso, basta dar um Google. tem muita informação sobre isso e elas não são desencontradas. São informações muito boas sobre esses tipos de mediunidade, sobre esses tipos de manifestação mediúnica, por assim dizer. Um grande abraço. Clique em gostei. Não se esqueça de clicar em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. E não espere que o YouTube te notifique de um vídeo novo. Entra todo dia no canal, que tem vídeo todo dia. Tem um vídeozinho bom todo dia. Entra lá. não espera ser notificado. Abre o teu aplicativo, abre o teu computador, entra no canal que tem vídeo. Faça do canal Adérito Simões a sua busca diária por conhecimento. Um grande abraço. Até amanhã e tchau.